Oi gente, tô aqui com a Carol Riva, tô colocando a mão pra ver se ajuda E hoje eu tô gravando o nosso primeiro maqui e fala, se arruma e fala Tá tão de tudo aqui me arrumando na tentinha e gostei E hoje é um dia especial, hoje é o meu aniversário E eu confesso pra vocês, já vou começar o nosso bate-papo aqui Antigamente eu ficava mais animada pro meu aniversário Não sei se ele tanto completar o aniversário, acho que você fica velha Pra quem sabe eu tô fazendo 19 anos Quando você começa a ficar velhinha, parece que perde a graça de comemorar, sabe? Enfim, vamos lá, vou começar a me arrumar aqui com vocês A gente vai começar muito, como vocês já viram na introdução do vídeo Um pouquinho do que vai ser Então vamos lá, eu vou começar arrumando meu cabelo Eu não vou usar difusor hoje, porque eu gostei muito de quando eu usei esse creme aqui Sem utilizar o difusor e ele deixou meu cacho muito definido também Tão bem quanto o uso do difusor Então eu não vou usar o difusor e vou mostrar pra vocês o resultado Pra vocês verem também Esse creme é o Crioula da Lula Cosmetics Gente, eu tô apaixonada por esse creme Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha o ponto que eu já usei bastante E o cheiro dele é uma delícia Então eu vou aplicar ele aqui junto com você Eu vou dar uma adiantadinha, porque senão esse vídeo vai ficar imenso Só peguei um pouquinho pra passar de vez no cabelo E depois ir repartindo e tentando normal E o cabelo assim em duas partes Deixo só esse tropeço aqui de cima pra finalizar E pego, abaixo esse da vida aqui de baixo E divido em dois pedaços E aplico o creme Depois que eu aplico o creme no cabelo Eu vou soltando ele Já soltei um pouco a escova Solto e vou amassando Pros cachos formarem E ficarem mais definidos Vou fazer isso embaixo, ao redor, né? Do cabelo todo Eu vou pra aqui Ui, pra cima E divido Esse pedação aqui Ui Em três pedaços Pra finalizar, passar o creme e tudo mais Porque como o cabelo é muito longo É muito cansativo de pegar esse pedaço todo Eu não consigo alcançar a raiz Pra ficar bem definido Então eu divido ele em três pedaços Burro Primeira mecha Eu puxo com o pente Ó, assim Aí ele forma os tirinhas E eu solto ele pra trás E amasso os pedacinhos que ficaram pra aqui E eu amasso junto com o resto do cabelo E faço a mesma coisa com as outras mechas aqui da frente Essa daqui eu divido em dois pedaços agora E termino E terminei o cabelo Agora só espero secar Pra finalizar E agora que eu já arrumei o cabelo Eu vou papiar aqui com vocês agora Me maquiando Agora dá pra gente conversar melhor Gente, não reparem a minha cara Eu tô buó Olha quanta espinha A sobrancelha eu ainda vou fazer amanhã O design Mas ela tá... Gente, a minha sobrancelha eu tô adorando Ela tá crescendo Tô fazendo alta sobrancelha de design Que eu já contei pra vocês aqui No canal No canal novo Já contei pra vocês que eu tô fazendo design de sobrancelha E eu tô adorando A minha sobrancelha tá voltando a crescer Eu não tô usando mais lápis de sobrancelha Porque tampa os poros e aí os pelos não crescem Mas agora estão crescendo Tô amando, amando, amando Amanhã eu vou lá fazer minha sobrancelha Só que amanhã, quinta-feira Vocês estão vendo esse vídeo e não aceito Então eu já vou ter ido Mas lá no meu Instagram eu sempre posto detalhes De como tá sendo o processo Então me acompanha por lá E aí vocês conseguem acompanhar Todas essas novidades Das minhas sobrancelha E vocês já repararam que eu tô com os cílios Bem poderosos? Vou falar dele já já Vamos começar aqui A pele eu vou aplicar a base da MAC MAC, MAC, tanto faz Eu falo MAC porque eu já me acostumei A minha é Studio Fix Fluid Na cor C3,5 E eu amo aplicar com esse pincel Aqui, Kabuki da Sigma Ele é uma réplica da Sigma Eu amo esse pincel, gente Ele é muito, muito bom Tanto pra aplicar Aplicar, foi bom Aplicar base Quanto aplicar corretivo Menina, eu tô muito louca Aplicar pó Quase não sai Ele é muito bom Ele espalha bem Eu tô gostando mais dele do que o Duo Fiber Juro pra vocês E ele foi super baratinho Foi R$20,00 Só que a loja que eu comprei Foi na Renor Na feira Renor A loja que eu comprei Ela não Pra caminho não existe Sabe? Ela só vendeu esses pincéis Lá na feira Mas eu acho que é fácil De encontrar Réplica da Sigma Mas eu tô amando, gente É uma boa dica Pra quem quer pagar Baratinho num pincel Com a qualidade boa Ele é muito, muito bom Vou aplicar o corretivo Vou usar o corretivo líquido Da Tracta Que eu amo A minha cor é médio 0,4 Mas eu acho que só tem médio mesmo Não tem outra normalidade Vou aplicar um pouquinho aqui Nas minhas olheiras Que estão horrorosas Nessas manchas de espinha Que Jesus Pra que existir espinha? Não queria espinha Ah, gente Deixa eu falar pra vocês Algumas coisinhas aqui Do canal novo Explicar pra vocês Algumas coisas Especialmente hoje Que é dia 28 de agosto Meu aniversário Faz um mês Que eu criei esse canal Não faz um mês Que eu tô postando vídeo Que eu tô interagindo Com vocês aqui Mas faz um mês Que eu criei E aí Na nova política Do Youtube A gente só pode mudar A URL Ou seja Aquele linkzinho Que vocês me procuravam No outro canal Youtube.com Barra Menina Vaidosa Ele só pode estar A gente só pode mudar O link A partir de 30 dias De criação do canal E 500 inscritos Os 500 inscritos Graças a Deus A gente já alcançou Já estamos com Acho que já vai estar Em quase 2000 Estava 1700 Hoje 1600 e pouco E aí eu tenho que esperar 30 dias Então hoje O canal vai estar Com o seu URL Novo E aí vocês vão poder Me procurar aqui Por esse linkzinho Que tá aparecendo Na tela pra vocês Agora sim Eu estou mais digna Gente Ainda falta a sobrancelha Mas melhorou Com a minha cara Vou aplicar o pó Agora Tô com esse pó Já tá morrendo aqui Que é o da Maybelline Mas ele me serve Tá caramba Eu gosto muito dele E eu tô usando aqui O Tracta também Eu vou misturar eles dois Só que esse Tracta Tá meio escurinho O da Maybelline É o Beige claro E aí ele tá bem clarinho Né E o da Tracta Ele apagou aqui Mas é nude Acho que é só nude O nome dele Aí ele é um pouquinho Mais escurinho Então eu misturo eles Eu aplico O Maybelline Aqui Abaixo dos olhos Né Que clareia Né amiga Tira a olheira Horrível E o resto do rosto Eu uso da Tracta Aí eu digo Que aqui eu passo ele Né Eu passo em cima também Eu sou doida Eu tô amando O pó da Tracta Ele é muito muito bom Segura bem A oleosidade da pele Pele quase pronta Vamos para o blush Eu adoro fazer misturinha De browser Com blush rosada Eu vou usar Esse browser aqui Que é o Bronze da Lapa Da Make B Com esse pincelzinho Da Sigma Também Caboque O Angled Que é esse Anguladinho aqui Curvadinho O F84 Também é réplica Tá gente E eu tô amando Ele também Ele é muito bom Hum Eu duvidi Eu não vou Para dar um colchão Sim gente Sobre o canal Então hoje Vocês vão poder Acompanhar Com esse meu link Que eu falei Para vocês É porque eu me perco Quando eu tô me maquiando E aí eu Misturo as bolas Gente Fazer esse maquio Fala meio complicado Né A pessoa precisa ter um Mas eu vou abrir Desculpem se eu não tô Olhando muito Para vocês Porque eu tô olhando Na câmera Para poder me maquiar Vou aproveitar Que eu tô com o bronze Na mão E vou fazer o contorno Aqui no nariz Com o bronze Browser Bronze Eu acho limpo A browser Olha Eu pego com o pincel Esfumar E aplico aqui ao redor Quem ainda não viu Eu tenho um vídeo Aqui no canal Falando sobre isso De como É afinar o nariz Usando poucos produtos E produtos Que a gente já tem em casa Juro que ele não apareceu No vídeo Enfim Eu deixo o link Aqui abaixo do vídeo Para vocês No bloco de informações Se você estiver me vendo No blog O link está por aqui Pelo blog Por esse post Tá? E ó Finou E aí Voltando para o blush Aqui Eu amo o resultado Que fica com o browser Nossa Eu já adoro Mas eu adoro também Colocar um pouquinho De rosado E eu acho que fica lindo A combinação Esse aqui é o blush Da Natura Ele é o Não estou vendo nada Gente Não tem nome Eu não estou achando Mais nome dele Bronze marmorizado Ele é o mais rosado Eu deixo o nome aqui Se eu achar para vocês Mas ele está sem nada Mas é o mais rosadinho É o marmorizado Aí eu pego Menos do que A quantidade de bronzer E aplico mais centralizado Aqui nas bochechinhas Não puxo tanto Sabe? Eu adoro o resultado Que fica Olha como fica linda Eu tenho um zoom maior Porque vamos Corrigir a sobrancelha Para vocês verem melhor Para corrigir a sobrancelha Eu uso esses três produtinhos Aqui ó Um pincelzinho Escova Para pentear a sobrancelha Também tem um vídeo Aqui bem específico Falando sobre Como eu corrijo a sobrancelha Se vocês fizerem Assistir Eu deixo também Aqui abaixo do vídeo Uso um pincel Xanfravinho Fininho E para corrigir O gel tonalizante Para a sobrancelha Da sobrancelha Esse design castigar Aí depois que eu pentei A sobrancelha Uma tímia Pego o produto No pincel E vou corrigindo Ah gente Um assunto Bem importante Que a gente Eu não podia deixar De falar com vocês aqui É sobre Encontrimo Que muita gente No mês de julho Ficou me pedindo Muito Encontrimo É quando vai ter encontrinho Perguntando quando Tem encontrinho E como eu falei Para vocês Já Acho que em um vídeo Já comentei com vocês No canal antigo Que encontrinho No mês de julho Não é muito legal Por conta das chuvas E como eu gosto De fazer encontrinho Em locais abertos Gente Em julho Não rola De jeito nenhum Mas não se preocupem Que vamos ter Encontrinho Esse ano Sim Com certeza Eu quero muito Fazer outro encontrinho Com vocês Disso não tenham dúvidas Tá Vai ter encontrinho Sim Mas eu preciso Organizar tudo direitinho Para sair tudo Perfeito Pelo menos Quase perfeito Olha a diferença Tá aqui As coisas da sobrancelha E vamos conversar Sobre os meus cílios Gente Agora eu dei um zoom Maior ainda Para vocês conseguirem Ver Olha os meus cílios Dá para ver assim Ó Tá grudadinho Nos meus cílios naturais É um alongamento Fio a fio Gente Ela coloca Fio a fio Nos cílios É muito legal Ela junta com seus cílios naturais Aí fica o restado É massa E eu coloquei ontem Hoje é quarta-feira Da que eu estou gravando Esse vídeo para vocês Eu coloquei ontem Terça-feira Fiz 24 horas Agora há pouco Que eu coloquei Eu estou aplicando Um fixador Na minha pálpebra Esse aqui é o I Like Primer Da Yes Cosmetics E eu adorei Gente Ele é muito legal E aí quando eu coloquei Muita gente Perguntou Lá no Snapchat Como que era Se podia lavar O rosto Se podia passar rímel O que podia fazer E o que não podia fazer E como é que funcionava Porque é meio estranho Né gente Não é tão natural assim Então eu vou contar Para vocês aqui Como é que funciona A aplicação dura Em torno de Uma hora e meia Até duas horas Depende muito Dos seus cílios O meu demorou Duas horas E acho que uns Vinte minutinhos Porque eu lacrimejei Aí descolou a ponta E tive que colar de novo Demora um pouquinho Mas não é Tão incômodo assim Sabe Você fica deitada Na maquinha Bem relaxada Então dá pra Dá pra Suportar E aí uma das perguntas Também que me fizeram Bastante Vou aplicar uma sombra dourada Foi sobre Rímel Pode usar rímel Pode passar rímel Em cima dos cílios naturais Não Não pode Não pode usar rímel Não pode colocar cílios Cílios por cima Para ficar maior ainda Não pode Depois de vinte e quatro horas Da aplicação deles Você pode molhar Tanto que eu só pude lavar meu cabelo Hoje Eu tive que esperar um dia Ele tava bem sujinho ontem Mas eu tive que esperar Pra só lavar hoje Pode usar maquiagem normal Tô maquiando aqui com vocês Pode ir à praia Pode ir à piscina Pode molhar Pode fazer o que Viver normal O único cuidado que você tem que ter É na hora que você for Limpar Tirar a maquiagem Você pega um cotonete Onde estiver perto dele E você aplica Assim bem devagarinho E não esfrega Se você esfregar É capaz de cair o seu cílio Porque ele ajudava No seu cílio natural Então não pode esfregar Com força Nem nada Não pode Colocar removedor De maquiagem Desses líquidos Assim Em cima dele Para remover Quando a gente molha Assim sabe É o pubifásico Não pode Tem que ser esses lencinhos Da maquilante Que são mais naturais Não agrede tanto Mas fora isso Gente Não tem nada demais Você faz a manutenção Ah esqueci de falar Onde foi que eu fiz Eu fiz na Fab Lash Fab Lash Fab Lash Aqui no Recife Foi na Jaqueira E eu gostei bastante É bem aconchegante lá Eu estou com Pincelzinho de fumar E uma sombra marrom Que é da Yes O nome dela é Pão de Mel Linda essa sombra Deixa eu fazer um Um côncavo aqui Pode aplicar também Fazer delineado Que pode também É só ter o cuidado Na hora da remoção Só isso E fazer a manutenção Eles duram Normal 60 dias Mas é indicado Você fazer a manutenção A cada 20 dias Sabe Até completar esses 60 dias Depois desses 60 dias Você vai tirar eles E colocar novos estilos Eu achei o máximo Eu estou amando Vamos ver né Até quando eu vou gostar Se eu vou continuar usando eles Mas eu estou adorando Só de acordar E não precisa passar Um rímel E estar com incílios maravilhosos É muito legal né A maquiagem também Estou quase pronta aqui Com incílios E uma coisa também Que vocês podem ficar na dúvida É Aqui embaixo Pode aplicar rímel De boa Não precisa se preocupar Em não poder aplicar rímel Em canto nenhum Só não pode Onde está o cílio Que o cílio é de seda E aí eu fiz um esfumadinho Aqui no meu côncavo Eu adoro fazer um olho dourado De jeito nenhum Fica lindo Fica bem bonito O Júlio está querendo participar Do vídeo gente Agora eu vou pegar A sombra marrom Com um pincelzinho Firminho E vou aplicar aqui Abaixo dos olhos Gente, esses cílios inferiores Esfumadinho aqui Vou fazer um make exagerada não Tá gente Vou fazer mais natural Eu adoro fazer uma maquiagem assim Então é meu aniversário Eu vou fazer a maquiagem O que eu quiser A louca, né Eu amo fazer uma maquiagem assim Com os olhos mais neutros Porque aí eu carrego no batom Eu gosto também Eu vou pegar o rímel O meu rímel da Natura Aquarela A super máscara para esses cílios Eu amo esse rímel Olha como ele é gordão Eu vou aplicar só aqui embaixo Olha como fica lindo Eu não vou fazer nem delineado Porque eu quero que fique esse olho mais natural mesmo E aí no cantinho aqui Para dar um glam nesse olho Eu vou pegar uma sombra beige Essa sombra beige aqui Com o pincelzinho bem fininho E aplico no cantinho interno dos olhos Para dar uma tia no olhar, sabe? Pincel bem fofinho e a mesma sombra beige E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha Que também ajuda a realçar o olhar Me ajuda Os olhos estão prontos E agora eu vou terminar colocando o batom Vou usar esse aqui da Clínice Berenice Que eu tô arrumando Meu amorzinho que me deu No dia de namorado A cor dele é roxuva E ele é um mate veludo A cobertura dele é super mate E o efeito, o resultado que ele deixa nos lábios É tipo um veludo Então é incrível Antes de aplicar ele Eu gosto de dar uma molhadinha nos lábios Porque ele fica muito ressecado E ele não desliza tão bem nos lábios Então eu passo a língua assim E ajuda Ele é incrível E ele dura horrores na boca, gente Dura muito mesmo Olha essa cor, né, gente? Eu amo esse batom E agora vamos finalizar O cabelo já tá seco aqui, ó O tempo que eu tava aqui com vocês Acho que eu passei uns 40 minutos gravando aqui E ele já secou, ó Secou já E aí você pode fazer de duas formas Ou com a mão você vai amassando pra finalizar Aqui é mesmo pra tirar esse durinho que ele fica do cabelo Ou com uma toalha Eu gosto de vir com a toalha Que o resultado fica melhor E você vai amassando os cachos Do mesmo jeito Quando a gente vai pra formar os cachinhos Ah, gente, esse esmalte que eu tô usando O nome dele é Confusão da Preca Gila E eu amei esse esmalte Ele seca na hora Eu fiz minhas unhas hoje E ele secou na hora Eu achei muito legal Ó Claro, o cabelo ainda tá meio geladinho ainda Porque eu tô no ar-condicionado Não tá ventando nada Mas ele seca bem rapidinho E esse creme me deu uma definição incrível, gente Eu tô amando mesmo esse creme Ele é mara Ah, um truque pra dar mais volume no cabelo Você vem da metade dele assim e vai puxando E aí ele enche assim, ó Dá um volume Pra quem sofre como eu Sem muito volume no cabelo E pronto O cabelo arrumadinho Finalizado Claro que ele ainda vai secar mais Fica bem mais cheio Mas ele não vai secar Tem que poder gravar aqui E terminar pra vocês Viu que eu falei da make? Você não precisa nem fazer o olho muito elaborado Basta um batonzão Pronto, terminou Gostaram do cabelo E da make? Eu sei que esse maquia Se arruma e fala Não foi muito bem Mas é o primeiro, né, gente? Então os próximos vocês relevem E é o meu aniversário Então vocês têm que relevar hoje Ah, gente E falando em aniversário Hoje eu vou fazer várias coisinhas E quer dizer Não tanta coisa assim Mas eu vou gravar um vlog pra vocês Do meu dia Como é que vai ser O que eu vou fazer Vai ter um evento também Super legal na tarde Então eu vou gravar pra vocês o vlog Do meu aniversário Acho que eu posto já na segunda-feira E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Do nosso primeiro É... Não fui bem maquia e fala, né? Foi mais sem a home Que eu fiz Foi tudo aqui Quero fazer mais vídeos assim com vocês Pra gente conversar Sempre que tiver alguma novidade Vou gravar maquia e fala pra vocês Que é bem legal Pra gente poder conversar mais mesmo E é isso Agora eu vou curtir o meu nível De 19 anos Eu falo e olho assim Meu Deus Ficou muito velha E eu não podia deixar de agradecer O carinho de cada um de vocês Principalmente esse mês Que foi o mês de mudança do canal E começar coisas novas Então muito, muito obrigada Vocês são o meu presente E é isso, meus amores Se você ainda gostou do vídeo Clica em gostei pra mim Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve aqui embaixo Tem um botãozinho pra você se inscrever Ficar bonito de todas as novidades Que vão por aqui Me acompanhe nas redes sociais O meu Instagram é Arroba Blog Jéssica Mello O meu Snapchat Blog Jéssica Mello Twitter Arroba Jéssica Mello Online 28 E a fanpage do blog Facebook.com Barra Jéssica Mello Blog Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau